Décimo sétimo dia O coração de Jesus é seguro remédio para todos os males de nossa alma. O coração de Jesus é um abismo de sabedoria. Sapiense é abissos. É a plenitude infinita onde acharemos remédio para todos os males de nossa alma. É sobretudo um abismo de amor no qual devemos submergir qualquer amor, especialmente o amor próprio que nos domina, com suas nocivas produções, que são o respeito humano e o desejo de elevarmos-nos e satisfazermos-nos. Se vos achais em um abismo de secura e fraqueza, ide submergir-vos no coração de Jesus, que é um abismo de poder e de amor, sem almejar demasiadamente sentir-lhe a doçura, senão, quando ao Senhor a provér, vou-la inspirar. Se vos achais em um abismo de impotência para o bem e desolação, esse divino coração é abismo de toda a consolação, onde vos podeis afundar, sem desejar experimentar-lhe a suavidade. Se vos achais nos apuros da pobreza e penúria, abismai-vos no coração de Jesus, que está repleto de tesouros e que enriquecer-vos-á. Se vos achais em abismos de fraqueza, miséria e reincidências, ide ao coração de Jesus, que é o foco da fortaleza e misericórdia, e logo sentir-vos-eis fortalecidos e reanimados. Se é o orgulho e própria estima que vos prejudicam, mergulhai-vos prontamente nos profundos aniquilamentos do coração de Jesus, cuja humanidade se vos há de comunicar. Se a obscuridade espiritual e ignorância vos aflingem, voai para o docíssimo coração de Jesus, abismo de luz e sabedoria, e aprendei sobretudo a amá-lo e fazer o que de vós ele deseja. Se a versatilidade e inconstância vos abatem, recorrei ao coração de Jesus, origem da constância e fidelidade, e, ah, achareis amor constante para amar-nos e fazer-nos bem. Se estáis como que engolfados na morte, voai para o coração de Jesus, onde achareis vida, vida nova, que vos fará encarar tudo com os olhos de Jesus Cristo, seguir seu impulso nas obras e palavras, e só amar o que ele ama. Se vos rebaixa a ingratidão, o coração de Jesus é o oceano de reconhecimento. Aurei nele com que agradecer a Deus por todos os benefícios que recebestes, e rogai a Jesus que, com sua abundância, supra a vossa deficiência. Se a impaciência, a cólera e a agitação vos dominam, ire sem demora ao coração de Jesus, que é a plenitude da mansidão. Se divagais na dissipação e tumulto de ideias, no coração divino encontrareis recolhimento e fervor, que suspira tudo, e remediará vosso coração e espírito, unindo-os a si. Se vos achais em abismo de tristeza, submergir-vos no coração de Jesus, fonte de celeste júbilo e de todas as delícias dos santos e anjos. Prática! Lançai-vos no coração de Jesus, que está sempre aberto para receber até os maiores pecadores, e dizei-lhe, Ah, Senhor, que o abismo sem fundo de minhas misérias chama sobre mim o abismo de vossas misericórdias. Oração ejaculatória, coração de Jesus, sereis minha esperança na agitação. Servi-me, eis, de fresca sombra contra os ardores de minhas paixões. Divino coração de Jesus, tem de piedade de nós. Coração imaculado de Maria, rogai por nós.